Galera, já faz alguns dias que eu fiz um vídeo aqui trazendo pra vocês alguns trajes criados por modders na versão do PC para o Mortal Kombat 1, cara, alguns bem interessantes ali com os ninjas clássicos e tudo mais e a Netherrealm trouxe pra gente esse pacote ali dos personagens com seus trajes clássicos também o Sub-Zero do MK3 e o Smoke também do UMK3 que já apareceram na lojinha pra gente poder adquirir e ainda vai vir aí pra gente o Scorpion e o Reptile do UMK3 também e nessa onda aí, rapaz, surgiram mais alguns mods aqui bem interessantes dos personagens alguns vocês acabaram vendo aí já na thumb e tudo mais que eles precisam trazer nesse jogo pra gente é isso que a gente vai conferir aqui hoje Saudações meus amigos, eu sou o Caio Nobre e se embora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né cara? Deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acessem o nosso site que é o meilua.net que tem análise de games e notícias lá pra vocês e principalmente, pessoal, se vocês puderem deem uma forcinha lá no vídeo que a gente postou hoje relacionado a um rumor fortíssimo aí do God of War sobre vários projetos estarem em desenvolvimento e tudo tá aqui embaixo no comentário fixado pra vocês é bem diferente do nicho que a gente tá acostumado mas se vocês puderem dar essa força lá pra gente agradeço demais, beleza pessoal? então, vamos lá, sem mais delongas deixa eu trocar minha tela aqui pra gente começar a ver essas skins criadas por modders na versão do PC do Mortal Kombat 1 a primeira delas, cara, eu não poderia deixar de trazer eu acho que muita gente já deve ter visto essa daqui, inclusive, pela internet afora, né? que é a skin clássica do nosso querido Rain que é uma das que eu senti falta nesse pacote que eles anunciaram nessa nova temporada do Mortal Kombat 1 porque nós tivemos aí Scorpion, Sub-Zero, Smoke e Reptile recebendo essas skins clássicas e o nosso querido Rain acabou ficando de fora eu achei isso zoado, cara, eu acho que eles poderiam ter colocado também pra poder fechar ali, né? todos os ninjas clássicos da era do Mortal Kombat e tal o Hermar, que não tinha como porque ele não foi lançado ainda mas aí eles poderiam, mais pra frente, adicionar pra ele também, né? se possível gratuitamente, embora eles não vão fazer isso então nós temos aqui um mod criado pela galera do PC para o Rain dos Mortal Kombat clássicos, cara embora seja estranho, né? ele tá usando esse cajado aqui junto com essa skin visto que o Rain, personagem tradicional que a gente tá acostumado lá na era clássica, até mesmo até o Mortal Kombat 11 ele não utiliza um cajado como esse se bem que no Mortal Kombat 11 ele usa uma arma cortante e tudo mais ainda assim é meio estranho, né? porque agora eles mudaram a status do garoto mas é isso, cara temos aqui a skin clássica do Rain, né? que eles fizeram seguindo, pessoal vamos lá nós temos essa skin também que os modders fizeram que eu achei muito da hora que é a Tânia do Mortal Kombat Deadly Alliance, né? aquele traje lá clássico dela também passando aqui pra vocês verem outras imagens aqui de outros ângulos da personagem achei bem legal torço pra que eles tragam esses trajes aí mais pra frente, né? da personagem também assim como o do Rain, né? que tá fazendo falta assim nesse pacotão que eles tão trazendo dessa temporada agora temos ela daqui também em game, ó muito da hora e aqui também adicionado na tela de customização pra gente poder dar uma conferida então temos aí Tânia do Mortal Kombat Deadly Alliance acredito que deve vir mais pra frente sim na minha percepção eles vão acabar trazendo sim várias dessas skins clássicas ali pra lojinha obviamente cobrando aquele valorzinho, né? de Dragon Crystals ali foda isso deveriam trazer como desbloqueáveis de alguma maneira ali dentro do Invasão ou algum outro modo de jogo que eles vão trazer no futuro aí pra gente mas é a realidade que temos hoje, né? meus amigos, infelizmente seguindo aqui nós temos essa skin famosíssima do Scorpion do Mortal Kombat 9 que eu também acredito que eles vão trazer pra gente sim no futuro é uma skin que muita gente gosta, cara eu acho que eles adicionaram em todos os games que o Scorpion apareceu se minha memória de véio não fala ela estava no Mortal Kombat X a gente viu que ela veio também no Mortal Kombat 11 e eu não duvido nada, cara que mais pra frente eles vão trazer essa skin pro Mortal Kombat 1 também essa skin pro Scorpion ela é muito bonita, cara pra ela poder ficar de fora a gente tem um vislumbre dela aqui também em game, ó pra gente poder dar uma conferida realmente é uma skin muito da hora pro personagem nosso querido Hanzo Rasashi aqui na tela, meus amigos é isso aí e aí, cara tem uma aqui que eu tenho certeza que muita gente quer que são as skins clássicas de Milena e da nossa querida Kitana nós temos uma dessa aqui também pra nossa querida Jade que vindo no futuro eu acredito que eles devem adicionar mas, mano, vejam só essas skins aqui do Ultimate Mortal Kombat 3 da Milena e da Kitana se eles trouxeram skins clássicas para os ninjas masculinos ali e tal eu acredito que mais pra frente nós teremos sim a adição dessas skins pras duas personagens também aqui eles colocaram algumas imagens em game pra gente poder dar uma conferida muito, muito da hora essas skins eles adicionaram elas também tá? no Mortal Kombat 11 eu lembro muito bem disso então não tem porquê eles não trazerem no Mortal Kombat 1 também porque muita gente gosta acho que muita gente quer temos aqui um vislumbre dela também na parte de customização pra nossa querida Kitana com o lequezinho ali na mão e tudo e também pra nossa querida Milena com o seu size aqui um destaque ali pros olhos dela também que são diferenciados cicatriz aqui no rosto e tal então assim muito, muito legal essa skin, cara espero que eles tragam aí pra gente no futuro com um preço baratinho pelo amor de Deus, né The Realms? e aí nós temos mais essa imagem aqui também da nossa Kitana em game ali com essa skin clássica agora, pessoal pra poder fechar aqui esse vídeo eles trouxeram também mais um mod que eu achei até bem interessante que é basicamente a roupa dos ninjas como a gente já tá acostumado mas com esse capuz, né? porque a gente lembra muito bem no Mortal Kombat 11 o Scorpion ele vem com o hood, né? ele vem com o capuz ali naquela skin dele inclusive essa máscara que ele tá utilizando aqui alguns detalhes parecem estar um pouquinho diferentes mas ela se assemelha muito a que ele tá utilizando no Mortal Kombat 11 e aqui, cara nessa outra imagem a gente pode ver uma versão de capuz de cada um dos personagens também que eles acabaram fazendo, né? a gente tá vendo um Reptile da vida aqui com roupa de Lin Kuei também a gente sabe que a roupa dele, né? tradicionalmente no Mortal Kombat 1 é bem diferente mas eu acredito que eles colocaram isso daqui justamente porque o Hood ele vem com essa roupa do Lin Kuei, né? então provavelmente é por isso que o Reptile tá com essa roupa mas, cara eu particularmente acho bem legal essa referência que eles fizeram aqui dos personagens encapuzados remetendo ali ao Scorpion no Mortal Kombat 11 da forma como ele tá utilizando e basicamente é isso, meus amigos que nós temos aqui de mods até o momento a medida que o pessoal for criando novos eu vou trazendo aqui pra vocês pra gente poder conferir juntos vislumbrar juntos essas artes que essa galera vem criando por aí no Mortal Kombat 1 pra versão do PC que fica muito muito da hora eu espero que a Netherrealm traga esse negócio de uma maneira oficial pra gente no futuro todas essas aqui que eu acabei mostrando pra vocês reforçando novamente gostaria muito que fossem gratuitas ou desbloqueáveis de alguma forma mas da forma como as coisas estão caminhando ali no sistema de vendas do jogo e tudo mais vai ser bem difícil essas skins clássicas virem dessa maneira pra gente então agora eu quero muito saber a opinião de vocês meus amigos vocês gostariam de ver essas skins todas elas que eu mostrei aqui pra vocês no Mortal Kombat 1 pra gente poder utilizar com os nossos personagens eu vou adorar ver os comentários de todos pessoal e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele like se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês e até mais e fomos meus amigos e mais um beijão e mais um beijão e mais um beijão Obrigado.